Quais são os vírus mais mortais do mundo atualmente? Quais são aqueles que são capazes de matar em poucos dias? Dá até medo de falar nisso Essa foi a pergunta enviada pelo Ramon Alves da Silva Adriano, boa noite! Boa noite! Qual é o vírus mais letal da Terra, com índice rápido de morte? Bom, vamos falar de três Três vírus que são considerados mais mortais atualmente na questão de tempo que aparecem os primeiros sintomas até o período que a pessoa morre Um deles, aliás, um não, vou falar dois deles juntos que é o vírus do ebola e o Marburg Ambos têm uma taxa de letalidade de 90% Significa que 10 pessoas que pegar esse vírus, 9 morrerão É tenso o negócio A partir do momento que você apresentar o primeiro sintoma das duas doenças geralmente, no caso da ebola, você pode morrer até 16 dias um pouquinho mais que duas semanas E no caso do Marburg, pode durar até 3 semanas ou seja, até 21 dias Então, essas taxas de mortalidades Um pouco mais de duas semanas pro ebola e três semanas pro Marburg Agora, tem um vírus que eu não sabia que ele era tão mortal mas ele é tão comum no nosso dia a dia que no nosso Brasil existe muitos casos dele que é o vírus da raiva Pois é, vírus da raiva Se você não tratar ele de maneira imediata ele é 100% letal Ou seja, o vírus da raiva não vai te matar enquanto não surgirem os sintomas Agora, a partir do momento que apresentar qualquer sintoma o vírus se torna 100% letal E aí a pessoa pode morrer em até 10 dias Cara, eu não sabia do vírus da raiva que era tão forte assim Eu nem sabia que matava Então, se você for mordido por algum animal procure imediatamente o médico pra você tomar aquelas vacinas antirrábicas que vão te proteger nesse caso Não deixe de procurar ajuda médica porque se caso aparecer um sintoma de raiva em você você tem 10 dias de vida Então, se você for mordido por algum tipo de raiva que é um sintoma 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 de ra